Boa tarde, vou fazer o vídeo mostrando a floração da pitaia, essa pitaia vermelha é tipo alvo vermelho Ela tá começando a abrir, dá pra ver a parte branca aqui ó, quando dá pra ver essa parte branca dela é que ela vai abrir, então ela vai abrir essa noite, agora é umas 3 e meia da tarde essa pitaia ela é auto polinizável, a outra que abriu só abriu duas por enquanto, este ano, ano passado não deu flor e este ano deu duas flores, colhi o primeiro fruto e essa vai ser a segunda, o primeiro fruto só abriu uma flor também aí eu fiz auto polinização, polinização manual, peguei o pólen masculino e coloquei no feminino da mesma flor como eu não tenho outra flor, tem aquela lá, que vai ser a última flor que vai abrir, mas aquela lá vai mais ou menos uns 3 dias pra abrir ainda então não vai ter como pegar de outra flor se por acaso eu achar, vou passar em alguns lugares que eu conheço aqui que tem pitaia eu achar uma flor aberta, talvez eu pegue um pouco de grão de pólen pra cruzar com essa daqui essas vão ser as duas últimas flores, aquela última né, e essa é a penúltima dessa temporada aí agora vai ter a próxima temporada aqui, começa em novembro então a pitaia ela produz duas vezes ao ano, vamos dizer, começo e fim de ano aí eu vou parar o vídeo, aí a noite eu volto com a floração aberta voltando o vídeo, agora são seis e meia e o tempo mudou pra chuva tá meio azul, tá começando a chegar o tempo de chuva essa chuva vem do Paraná Paraná ou Mato Grosso do Sul então pra mim não correr o risco de perder essa floração eu vou colocar uma, eu não tenho um copo de 350 aí eu peguei uma garrafa de dois litros e vou colocar nela pra não correr risco de tomar chuva e lavar o pólen dela pra encaixar melhor eu fiz quatro cortes essa é a parte de baixo aí eu vou fechar e passar um barbante pra não correr risco de cair continuando o vídeo eu coloquei fita crepe com barbante não deu certo ela abriu, ela tá aberta aí eu vou tirar pra fazer a polinização e depois eu vou colocar de volta a garrafa porque o tempo tá de chuva ainda aí ela aberta eu acho ela mais bonita que a branca as pétalas delas são mais aberta a da branca é mais fechada e as pétalas são bem maiores as sépulas são bem mais bonitas aí o tanto de pólen que tem esse pontinho mais amarelo claro aqui são pólen aí eu vou fazer a coleta da branca de pólen aí aqui tá o órgão masculino são os menores e o órgão feminino é esse daqui aí eu vou pegar o grão de pólen daqui e colocar aqui coloquei o grão de pólen e outro é bastante aí eu vou guardar um pouco pra pra aquele botão aquele botão lá de cima vou tentar mais uma vez aí eu vou pegar esse grão de pólen e colocar aqui e depois eu vou fechar ela com a garrafa de novo aí eu coloquei o grão de pólen coloquei bastante aí agora eu vou fechar fechar a garrafa sobrou ainda que é o que eu vou usar naquela de pólvora branca tentar mais uma vez pra ver se eu consigo fruto naquele que não não produz aí eu coloquei a garrafa de volta coloquei a fita e coloquei o barbante e amarrei lá em cima porque como ela tava caindo pra baixo podia chover e entrar água aqui e lavar o pólen que eu coloquei aí eu vou deixar ela assim a pitaia dura de 12 a 14 horas a flor aberta então amanhã por volta das 9 mais ou menos 10 horas ela vai tá quase que fechada total a outra deu certa a autopolonização então acredito que essa também vai dar certa a autopolonização aí esse é o vídeo de hoje mostrando a floração da pitaia vermelha de polvo vermelha e fazendo a proteção dela por causa da chuva e fiz a polenização também aí vingando o fruto aí eu volto pra mostrar o fruto fiquem com Deus e até o próximo vídeo